Eu sinto falta do teu beijo, chega a dar um nó No coração do maluqueiro que quer te beijar O fato de sonhar com você mesmo estando só Fazer o castelo a várias fitamente viajar Sei que não tenho dinheiro, mas vou proporcionar Tratamento de rainha pra menina mais bela Vou juntar todo meu salário pra poder comprar Uma goma de resposta e sair da favela Já cansei de dormir ouvindo vários tiros Saí se deparar com a morte do parceiro Na escada escorrendo o sangue do menino E ver a coroa entrando em desespero Minha família vai ter você, então já tô te incluindo Já vou te adiantando, vamos ter um filho Eu cantando e o futuro vamos construindo E Felipe vai ser o nome do menino Sei que muitas das vezes não consigo me expressar No tete a tete dizer o quanto que eu te amo Mas pode ter certeza, vou te confessar Nos meus melhores sonhos é seu nome que eu chamo Que eu quero ter você pra mim Dormir do teu ladinho Acordar e te ver lá Na nossa cama Nunca mais vou errar assim Deixa essa mala aí Vem cá me abraça que eu sei que tu me ama Quero ter você pra mim Dormir do teu ladinho Acordar e te ver lá Na nossa cama Nunca mais vou errar assim Deixa essa mala aí Vem cá me abraça que eu sei que tu me ama Que eu sei que tu me ama Que eu sei que tu me ama Manda aqui, manda Aqui da VF, Manaus Obrigada de tatuagem Ela visou no meu traje Sabe que eu sou da vaga E moro na comunidade Seu coroa embaixo Enquanto eu faço fumaça Já já eu tô passando aí Pra poder te pegar Avisa pra sua mãe Que sua manhã vou retornar O pai dela tá bolado Esse fato é inconformado Porque a princesinha Se cantou nos favelados Hoje nós aí Caí pro jet Coleta quebra Sem cap e os bico Que aguenta Do ringão chauro Segunda parte Casal bone e clade Hoje Juju é lá de idade Acelerar na nave Hoje nós aí Caí pro jet Coleta quebra Sem cap e os bico Gaveta Do ringão chauro Segunda parte Casal bone e clade Hoje Juju é lá de idade Acelerar na nave Pepe Pepe dá um toque da nave O Pepe Ele tá aqui da nave O Pepe Tchau, tchau.